Ah, esse é o DJ LF da CS, porra, fazendo o impossível acontecer, caralho A DJ Rai da CS, caralho, a menina dos beat, porra Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança, o negócio agora é assim, ó Eu te chego na trinta no mal falatório, obrigatório é que tu fica calada Não quero me vestir nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher, vou ser radical Tá falando pra caraca na boca, cara Eu sou teu nutricionista, então brota na consulta Dá uma de blogueirinha, mas eu sei que tu é puto Vou te passar uma dieta, bater o corpo e na moral De três em três horas, só água e pau De três em três horas, só água e pau Vou te passar uma dieta, bater o papo e na moral Vou te passar uma dieta, bater o papo e na moral Seja no frio ou no calor, ela não quer saber de nada A piranha que é marquinha e tá a fim de carrozada O genismo é que valor, que vai te mostrar com raiva Só com a música das duas, engraçada Toma bico, toma vara Toma pico, toma vara Esse é o de LF da TF, porra Fazendo impossível acontecer E a DJ Rai da CS, caralho A menina do beatball